Oi pessoas, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao meu outro vídeo falando sobre as melhores séries do ano Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ver Nele eu falei sobre as séries de número 14 até o número 8 E hoje, finalmente, eu vou fazer o top 7 de séries do ano A série número 7 é Hindsight, que conta a história da Becca, que é uma mulher de 30 e poucos anos Que tem a vida toda acabada Ela tá se casando pela segunda vez, não tem nenhum amigo E o seu pai largou a mãe e foi morar com uma mulher novinha Então tem coisa pior, gente E aí ela começa a se perguntar como seria a vida dela se ela pudesse voltar no tempo e consertar todas as besteiras que ela fez E o que acontece? Ela entra no elevador e desmaia Quando ela acorda, ela tá em 1995 e sim, ela voltou no tempo e agora pode consertar tudo que ela fez de errado O problema é que ela é uma burra, gente, sério, que mulher burra Ela, ok, ela teve a vida dela, errou em vários momentos E quando ela vai voltar no tempo pra consertar tudo isso, ela faz a mesma coisa do que ela tinha feito antes Ou seja, ela volta pra consertar uma coisa, mas na verdade o que ela faz é estragar tudo de novo Eu gostei muito da série, mas eu não gostei dessa personagem principal Eu achei ela muito chata, gente A mulher não aprende com os próprios erros Meu Deus, mas a série é sim muito boa A número 6 é The Last Man on Earth Que conta a história do nosso mundo em 2020 Em que todas as pessoas desapareceram E a única pessoa que ficou foi o Phil Miller Sim, gente, a única pessoa que ficou no mundo foi ele E aí ele sai pelos Estados Unidos e pelo México Procurando alguém pra ver se ele era a única pessoa do mundo que tinha sobrado E sim, foi ele a única pessoa do mundo que sobrou E a gente fica acompanhando o que ele faz quando ele descobre que tá sozinho Ele só faz besteira, óbvio E eu não consegui enxergar muito bem o futuro pra essa série Como assim uma série com uma só pessoa? Mas não desanimem por isso Porque eu já vou avisando que não Ele não é a última pessoa a ficar vivo no mundo A número 5 é Younger Que conta a história da Lisa Que tem 40 anos e se dedicou a vida toda pra cuidar da filha e do marido E agora a filha tá fazendo intercâmbio fora O marido se divorciou dela E ela se encontra totalmente perdida Então ela decide ir pra Nova York procurar um emprego E ver o quanto é difícil arrumar um emprego sendo velha Velha, né? Porque ela só tem 40 anos E as pessoas acham que quem tem 40 anos pode ser descartado facilmente Que já é uma pessoa velha e ultrapassada E que não presta pra mais nada Então percebendo isso Ela decide fingir que tem 25 anos E vai na empresa procurar emprego E consegue Então ela continua mentindo pra todo mundo Além da história ser super legal Ela ainda se passa em Nova York E quer mais um motivo pra assistir a série? Tem a Hilary Duff A número 4 da minha lista é Stitchers Que conta a história de uma empresa Que tem um programa super secreto E contrata uma menina chamada Kristen A função da Kristen na empresa É entrar dentro da cabeça dos mortos E descobrir como eles foram mortos O que aconteceu E desvendar os crimes tudo Sim, ela entra dentro da cabeça deles Usando uns aparelhos muito loucos lá E vê as memórias deles E sente o que eles sentiram na hora E eu achei muito legal Eu odeio série policial Mas essa série não tem nada a ver com série policial E eu adorei A número 3 é iZombie Sim, iZombie tem uma história muito parecida com Stitchers É basicamente uma menina Que tem que entrar na cabeça dos mortos E descobrir como eles morreram Mas sabe a diferença? Ela é um zumbi Não julguem a série Porque tem um zumbi que fala Um zumbi que pensa Eu odiava zumbi com consciência Que que é isso, gente? Zumbi não pensa não Zumbi só mata Mas eu amei quando vi a série Eu amei muito, muito, muito A história é super legal Os personagens são super legais Eu gostei muito A série número 2 é uma série de ficção científica Que se chama Humans A série mostra que no futuro a gente construiu uns robôs E colocou uma aparência bem humana neles Então a gente usa eles, por exemplo, pra limpar a casa Pra limpar a rua Essas coisas que ninguém quer fazer E muitas pessoas tratam ele como se eles fossem, tipo, só robôs Mas será que tem algum deles que são mais do que isso? Então, o mesmo cara que criou esses robôs sem consciência Decidiu, assim, porque ele quis criar robôs com consciência Então eles são como a gente Eles sentem dor Eles têm sentimentos Eles são praticamente humanos Só que mais resistentes Mas ninguém sabe da existência deles Então, o que acontece? Bom, vocês vão descobrir se assistirem a série, certo? Mas eu já aviso pra vocês que é uma das melhores séries do ano Tanto que tá em segundo lugar na minha lista E agora chegamos ao número 1 Eu sei que muita gente não vai concordar comigo Mas a melhor série do ano pra mim foi The Royals A série conta a história de uma família real Britânica Que vive em Londres E a gente descobre todos os batidores dessa família Que por fora parece ser bonitinha Parece ser aquela coisa super educada Super perfeitinha Mas quando a gente vê por trás, gente A gente descobre que não é nada disso Eles são ricos Eles fazem tudo o que eles querem Porque eles podem Então, a gente vê os dramas da família A gente vê as brigas As manipulações E eu sinto muito em informar Vocês podem pensar que eu sou louca Mas esse é o meu tipo de série O motivo de eu ter gostado tanto dessa série É porque eu vi nela Uma mistura de The Gossip Girl Que é a minha série preferida de todos os tempos E Rain Que é uma série também muito legal De Gossip Girl Eles tiraram aquele negócio da menina malvada Que é a Blair E aquelas manipulações Aquelas coisas de rico, sabe? E de Rain Eles tiraram aqueles dramas todos da família real Então, unindo as duas séries Ficou uma coisa maravilhosa Que se chama The Royals Então, gente Esse é o meu tipo de série Não me julguem Mas eu amo essas séries de drama Adolescente Que não é adolescente Com gente rica Adoro Sério, gente É muito bom E eu fiquei muito feliz Assistindo essa série Eu pensava Nossa, como que eu não assisti isso antes? É muito boa Então, essa foi a minha lista Das 14 melhores séries do ano Deixa aqui nos comentários Se você discorda de mim Se você concorda Curte o meu vídeo Se inscreve no meu canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo